Muito bem, os moradores de Sabará também disseram em quem pretende votar nas eleições do ano que vem. Vamos conferir o resultado das pesquisas sobre os pré-candidatos à Prefeitura da cidade de Sabará. A pesquisa estimulada é liderada por Sargento Rodolfo Sem Partido. Ele tem 33% das intenções de voto. Em segundo lugar, está a vereadora Conceição Arruda, do Cidadania, com 19%. Em terceiro, o vereador Tiago Rodrigues, do PSD, com 10%. Em quarto lugar, Rodrigo Leite, do PT, com 8% das intenções de voto. Em quinto, o vereador Elison Lopes, do Solidariedade, com 5%. Em sexto, o vereador Hamilton Alves, do PTB, com 3%. Em sétimo, o vereador Roberto Dubar, do PSB, com 1%. Brancos e Nulos somaram 15%. E 6% dos entrevistados não souberam ou não responderam. A pesquisa também avaliou o índice de rejeição dos pré-candidatos à Prefeitura de Sabará. No topo da lista, está Conceição Arruda, com 31%. Em seguida, Rodrigo Leite, com 30%. Em terceiro lugar, Sargento Rodolfo, com 29%. Em quarto, Tiago Rodrigues, com 28%. Em quinto, Elison Lopes, com 26%. Na sequência, Roberto Dubar, também com 26%. E Hamilton Alves, com índice de rejeição de 25%. Com índice de rejeição de 30%. Com índice de rejeição de 30%.